A vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 16 a 21 Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Querido irmão, querida irmã, Deus nos dê um ano novo abençoado, um ano novo de fidelidade ao Deus que é fiel e vem ao nosso encontro com o seu amor. Quando perguntado sobre as expectativas para este ano que hoje começa, tive a alegria de responder que eu espero apenas que nós sejamos fiéis à graça de Deus. Não precisamos de adivinhações, não precisamos de descobrir coisas antes que elas aconteçam, porque aprendemos com o Senhor que a cada dia basta o seu cuidado. E começamos este novo ano olhando para a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. É o grande e mais importante título de Nossa Senhora. Ela é a Mãe do Verbo Encarnado, a Mãe de Deus que se fez homem. E é, portanto, Mãe de Deus. Olhando para esta cena que os pastores encontraram, uma mulher com a criança ao colo, olhando para tal cena, nós experimentamos a grandeza do mistério de Deus e do seu amor que vem ao nosso encontro, que nos liberta, que nos santifica. Nós experimentamos esta presença do amor que passa pela maternidade. Esse gesto tão pequeno, tão simples, segundo as características que normalmente as pessoas enxergam, e no entanto, carregado de profundo significado. Se cada nascimento tem o seu significado e a sua importância, mais ainda o nascimento do Verbo de Deus feito carne. Nós queremos agradecer a Nosso Senhor, justamente, por poder iniciar este ano em torno do presépio. Em torno desta cena, Jesus, Maria e José, os pastores que vão conferir os acontecimentos em Belém e que saem de lá, dispostos a anunciar, a contar a todas as pessoas aquilo que viram e que experimentaram diretamente. Deus nos dê a graça de viver desta forma, este dia primeiro do ano. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.